Música E de fronte ao outro na periferia se arco... Graças a você, Paola, Muzica Música 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 Marcos, tem material aí? Tres kits? Tem E no A CIDADE NO BRASIL 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 SEU ANTONIO ESTIVE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, deixa eu fazer uma pergunta Isso não tem nada a ver com político não, né? Porque a eleição já passou, viu minha filha? Não, seu Antônio Nós pertencemos a um projeto Chamado QUALIS Que quer dizer Qualidade Integral da Saúde E é um projeto Do Ministério da Saúde Da Secretaria de Saúde Do Estado E da Casa de Saúde Santa Marcelina Nós estamos Preocupados Não só com a saúde da sua família Como também a saúde de todo o bairro Gente, que diferente! Agora, eu gostei! A senhora sabe como é que é, né? A gente tentar se acostumar com esse tipo de coisa Sem lá, que surpresa, né? Ai, desculpa! Fique tranquilo, seu Antônio Eu vou fazer algumas perguntas Há quanto tempo O senhor está com essa tosse? Ah, deixa eu ver Olha, mais ou menos assim, né? Mais duas semanas O senhor sente febre? Não aquela febre alta Mas uma febre todo final de tarde Ai, sinto assim Inclusive, eu sinto uma fraqueza Uma falta de abdique O senhor está emagrecendo Emagrecendo? Olha, eu só não mostro as causas Porque senhora cai, viu? Mas que eu estou emagrecendo, eu estou Bem, seu Antônio O senhor transpira muito? Ah, isso também É Teve contato com alguém que estava doente Recentemente Assim, contato íntimo Ai, deixa eu ver Deixa eu pensar É... Ai, eu tive Tive sim Olha, um tio meu, né? Estava assim doente Eu passei uns tempos lá Uns meses lá na casa dele Inclusive, eu dormia no mesmo quarto que ele E ele também tossia muito, sabe? Tossia bastante Assim que nem eu Era desse jeito Olha, seu Antônio Eu vou fazer o seguinte Eu vou marcar um exame Para o senhor fazer Lá no posto Para saber a origem da sua dose Quando chegaram os resultados de exame Então o senhor passará no médico Agora vamos até o posto Que a enfermeira Vilma Irá explicar o exame para o senhor É... Olha lá, a mulher tá olhando pra nós Olha, é... Posso fazer uma pergunta? Claro, seu Antônio Você não é uma daquelas moças Aquelas borboletinhas azuis Que passam na casa da gente Assim, que o pessoal fala? Sou eu mesma Fiquei feliz de receber uma na minha casa Viu? Nossa, que coisa boa Obrigada, seu Antônio Vamos indo até o posto? Vamos? Então vamos Boa tarde, seu Antônio Ai, boa tarde A senhora é a dona Vilma? Sou eu mesma Muito bem, seu Antônio A gente comunitária falou-me do senhor E agora eu vou explicar-lhe como é este exame Tá bom Tá bom Então pode explicar Que eu vou assim prestar bastante dívida Pode E o povo também Tá aqui tudo querendo saber como é que faz Então vamos lá Olha, o senhor ficará em pé logo de manhã quando levantar Antes de fazer a sua higiene bucal Antes de fazer a sua higiene bucal O senhor irá respirar por três vezes enchendo bem o pulmão Ai, antes de escovar os dentes Que bom, eu não tenho dentes Tudo lisinho Olha Muito bem Então o senhor encherá o pulmão de ar por três vezes Depois o senhor irá puxar o catarro que vem lá do pulmão E vai depositar no potinho O senhor entendeu, seu Antônio? Entendi Deixa eu explicar então Deixa eu ver se eu entendi muito Eu encho o pulmão três vezes de ar Assim, né? E depois eu puxo Ai, espera É o catarro que vem lá do pulmão É isso mesmo? Isso mesmo, seu Antônio Aí depois eu coloco no potinho Não é mesmo? Antes de fazer a minha higiene bucal Isso mesmo, seu Antônio Que bom que o senhor entendeu Olha Quando os resultados chegarem A agente comunitária passará na sua casa para avisar Está bem? Está bom Olha, eu estou muito agradecido A senhora é muito simpática, viu? Até lá vindo, né? Vamos fazer uma campanha de busca ativa Para identificar os pacientes de tuberculose Sim, Vilma Nós vamos fazer esta busca Olha Nós já temos aqui alguns pacientes E vamos em busca de mais O Qualis irá buscar esses pacientes? Isso mesmo Já chegaram os resultados de exames do senhor Antônio Muito bem Então vá chamar Pode entrar, seu Antônio Ai, doutora Fala a verdade Eu vou cair na visitação Calma, seu Antônio Fique tranquilo Ai, doutora Ai, eu estou morrendo de medo Fique tranquilo, seu Antônio O que o senhor está sentindo? O senhor está bem? Ai, doutora Mais ou menos Um bocadinho cá Um bocadinho lá Estou assim, lindo, né? Muito bem, seu Antônio O senhor já ouviu falar em tuberculose? Ai, é Mais ou menos, né? Mais ou menos, assim Não sei explicar para o senhor direito o que não Muito bem Então eu vou explicar A tuberculose é uma doença infectopontagiosa Causada por um vacilo Cada indivíduo com a doença infecta dez outros indivíduos por ano Em São Paulo, em cada cem doentes, somente setenta e cinco são descobertos Então quer dizer que tem vinte e cinco por aí espalhando o bichinho para outras pessoas? Ai, eu não quero ser um dos vinte e cinco, não Isso mesmo, seu Antônio Tem vinte e cinco espalhando os bichinhos por aí Mas doutora, como é que se transmite a cauda tuberculose, hein? A transmissão é pela tosse É como um chuveirinho que você aspira e vai parar no pulmão Quando uma pessoa tosse, os vacilos, parte deles, caem na terra E outra parte fica no ar Esses que ficam no ar É que são os perigosos Porque os que caem na terra, morrem E o que a pessoa sente assim quando está com a doença, hein, doutora? Os sinais e sintomas são Tosse seca há mais de três semanas Febre no final da tarde, esclarecendo que não é uma febre alta Mal estar, falta de apetite, emagrecimento, sudorese e contato íntimo e recente com paciente de TB Deus do céu, eu não fico! Ai, doutora, eu sinto tudo isso! Ai, Deus do céu! Calma-se, Antônio! Vamos falar do tratamento O tratamento é feito com os remédios Ritlampicina Mais Isoniazida Eles vêm juntos São duas cápsulas vermelhinhas Que devem ser tomadas em jejum durante seis meses E a pirazinamida Que são quatro comprimidos após o café da manhã Caso o paciente não puder tomar nesse horário Ele deve determinar outro horário após o almoço ou jantar Para não esquecer Doutora, e se ele parar de tomar o remédio assim, né? O que que acontece, hein? Se ele interromper o tratamento, tem que iniciar tudo de novo Só que desta vez, o tratamento será prolongado para um ano E junto com essa medicação, terá de tomar outras medicações Ai, doutora, mas a senhora acha que é fácil tomar remédio assim durante seis meses ali, ó? Sem parar? O estado de São Paulo está muito preocupado com esse número elevado de casos De TBs E quer dar um prêmio incentivo ao paciente que está em tratamento Uma cesta básica Após ele ter completado 30 dias de tratamento sem interrupções Gente, que diferente! Isso é bom demais! E a alimentação, doutora? Pode ser geral? Pode comer tudo ali? Sim, seu Antônio Principalmente frutas, legumes e tomar líquidos Lembra quando eu falei das duas cápsulas vermelhinhas? Lembro, lembro sim Tem uma que dá muita fome, que é o isoniazida E por isso o paciente deve comer mais E pode tomar sim, doutora, uma branquinha Olha, aquele tio meu que eu falei, que estava doente Não queria se tratar porque Ele achava que não podia mais tomar uma branquinha, né? O importante é não parar o tratamento Quais são, assim, os cuidados que eu devo tomar, hein, doutora? Olha, o senhor deve evitar tomar chuvas Não ficar exposto à friagem E evitar tomar gelado e alimentar-se bem Doutora, eu posso fazer algum esforço? Você não sabe como é que é, né? E a flor? Como é que fica nessa história, hein? Quanto a isso, seu Antônio, tudo bem O importante é saber que no primeiro mês de tratamento Os medicamentos fazem com que você sinta-se bem Mas não deve parar o tratamento É verdade, doutora, que a pessoa que está com TV Deve separar tudo Prato, colher, copo, toalha, tudo, tudo, tudo Não, não se contamina através de lençol, toalha, copos ou outros utensílios É só através da tosse, seu Antônio E todo mundo, doutora, que respira o bichinho da TV assim Adoece, morre? Eu morreria chorando A maioria das pessoas não adoece Elas já tem defesa no seu organismo Só algumas adoecem Por isso, é importante vacinar os filhos com a BCG Nos primeiros dias de vida E outra coisa importante É manter as janelas e portas abertas Deixar o sol entrar em casa O vacino não gosta de sol Ele morre, seu Antônio Doutora, a tuberculose assim só dá no pulmão? Não, pode dar em qualquer outro órgão O mais comum é o pulmão Em crianças pequenas, pode provocar até meningite Para cada 100 mil pessoas Mais de 60 são doentes de tuberculose A região de Guaraná e Lajeado São as que tem o maior índice de tuberculose no município de São Paulo Ai, doutora Olha, agora sabendo de tudo isso Eu vou começar meu tratamento agora mesmo, doutora Eu não quero ser uma pessoa que está por aí Passando o bichinho para as outras Muito obrigada, doutora Tchauzinho Até logo, seu Antônio Estas informações vocês possam ter aproveitado E assim tirando as dúvidas sobre a tuberculose Nos colocamos à disposição de todos Para qualquer dúvida que houver Muito obrigada Aplausos 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 E aí 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 E aí